Confira agora os destaques da semana do Comando Militar da Amazônia. O Comando Militar da Amazônia e Indústria do Estado argumentam propostas de cursos para os militares do Exército Brasileiro. O projeto valoriza a reintegração de militares ao mercado de trabalho civil. Um marco na história do Batalhão Plácido de Castro, com a incorporação da primeira turma de alunos do Núcleo de Oficiais da Reserva do Comando de Fronteira Acre, 4º Batalhão de Infantaria de Selva. 20 jovens iniciaram o curso de formação de oficiais em solo acriano. Com a atuação do Comando Conjunto Amanassi, cestas de alimentos foram entregues à comunidade indígena de Cucuí, localizado na fronteira entre Brasil, Colômbia e Venezuela, e em Itaquera, Roraima, comunidades que ainda enfrentam dificuldades devido à escassez de alimentos. Esforços que demonstram o compromisso da ação Interagências no apoio humanitário à população das áreas mais remotas da Amazônia. Prontidão operacional e logística são destaque durante a visita de inspeção do Comandante Militar da Amazônia ao Comando de Fronteira Juruá. Propa com alto nível de adestramento potencializa a presença do CMA na Amazônia Ocidental. Acompanhe o Comando Militar da Amazônia nos canais oficiais de comunicação. Exército presente, Amazônia protegida.